Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Olá, você está acompanhando as pregações do nosso louvor Encontro com Cristo. Revestimos da Armadura de Deus no Ginásio Municipal de Itapecerica da Serra. Hoje você será tocado pela pregação do querido amigo Padre Ailton Fernandes. Prepare-se, porque eu tenho a certeza, o seu coração vibrará porque o poder do Espírito Santo estará jorrando sobre você. Jesus misericordioso, disse a Santa Faustina, se a alma não praticar a misericórdia de um ou outro modo, não alcançará minha misericórdia no dia do juízo. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Peregrinação 100 anos da canonização de Santa Teresinha e Santuários Marianos. Paris, com a Igreja da Medalha Milagrosa, Lisie, aonde nos encontraremos com Santa Teresinha Roca Amadur, o Santuário da Virgem Negra, Lourdes das Águas Milagrosas, Saragossa, Nossa Senhora do Pilar, primeira aparição mariana, Barcelona com a sua beleza, o Santuário de Montserrat. Saída 12 de maio de 2025. Ligue vagas limitadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas para 0, operadora 11-3257-9511. Viaje comigo. Efésios 6-13 Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, as cinturas cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, em braçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é a palavra de Deus. Amados, antes de pregar sobre o versículo, eu preciso falar para vocês em que contexto São Paulo escreve esta carta aos Efésios. Paulo estava preso. O que ele tem à sua frente é a prisão e os guardas. E ele entendia que esta prisão não era meramente uma culpa humana. São Paulo estava preso, via diante de si, os soldados, os guardas. E ele entende que esta prisão não é obra meramente humana, mas é uma obra espiritual. Ele entende que o que se levanta contra o cristianismo daquele momento não é simplesmente a vontade do homem, mas é a vontade do maligno que tenta acabar com a obra de Deus. Por isso ele diz, a nossa luta não é contra homens de carne ou sangue, mas contra principados e potestades e contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Irmãos, desde o momento em que Deus resolveu se encarnar, em que Deus Pai, na plenitude dos tempos, disse assim, eu vou enviar à terra o meu filho, naquele momento os anjos se rebelaram contra Deus. Porque para eles era demais Deus um espírito puro receber a carne humana? Nossa carne é frágil? É verdade ou não é meus filhos? Uma gripe faz a gente ficar de cama. Uma bactériazinha na nossa pele começa a gerar inflamações. imagina em Deus um espírito puro, mas que por amor a nós, porque queria a nossa salvação, porque queria a transformação do homem, do coração do homem. Ele então diz, eu vou mandar meu filho à terra e vou receber, vamos receber então a carne do homem. Então resolve vir e se encarnar nesta terra através de uma mulher, a Virgem Maria. Mas ele entende, mas desde o princípio começa uma luta espiritual. Os anjos então que se rebelaram saíram da presença de Deus. E a partir desse momento uma única coisa eles querem fazer. Destruir a mais bela obra da criação de Deus. Sabe quem é a mais bela obra da criação de Deus? Olhe para quem está do teu lado aí, olhe nos olhos desse irmão. Quem é casado sobretudo, né, pelo amor, quem é casado vai falar aí para o esposo, para a esposa, chuchu, é, dá uma docinha de coco, não é? Olha para quem está do lado e diga assim, você é a obra mais bela da criação. Aplauda esse irmão que está do lado que é a obra prima de Deus. Existe beleza aí, existe beleza na tua vida. Você foi criado não por acaso, mas você foi criado no amor. Se Deus é amor e Ele te criou, você foi criado no amor e por amor. E é por conta disso que o maligno não suporta e Ele começa a querer destruir a obra mais prima da criação que é o homem. Por isso São Paulo vai dizer, olha, existe uma batalha espiritual e se nós estamos numa batalha, nós precisamos nos defender, é verdade ou não é? Abra o olho. Existe uma batalha espiritual. o mundo espiritual age no nosso meio, intervém na nossa história. Por isso é preciso se armar. Se existe uma batalha, nós estamos no meio de uma guerra e nós não podemos ir para esta guerra despreparados. É verdade ou não é, irmãos? É preciso colocar a armadura de Deus. repita comigo, eu preciso colocar todos os dias a armadura do cristão. Olha só o que é que o que São Paulo vai dizer. Versículo 14. Aliás, versículo 13. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais o que? resistir nos dias maus. Se você quer resistir nos dias maus, se você quer resistir nos momentos onde as coisas não estão indo bem, você precisa se revestir da armadura de Deus. Só que o que acontece com nós católicos é que muita gente fica pensando que a armadura de Deus é simplesmente uma oração que a gente pega e lê ali, pronto, eu estou armado com a armadura de Deus. Não é. O sentido da armadura do cristão é outro, é mais profundo. E aí a palavra de Deus vai dizer, olha, ficai alerta a cintura singidos com a verdade. O que é a cintura, os rins, né, singidos com a verdade? O povo de Israel quando ia lutar, eles usavam as roupas deles, as túnicas e vejam, se eu vou para uma luta com um hábito desse, se eu vou correr uma hora, eu vou me enroscar todo aqui no hábito e vou cair, é verdade ou não é? E aí o que que eles faziam? Para se singir os rins, eles puxavam essa parte de baixo, passavam pelo meio das pernas como se fizesse uma fralda, amarrava aqui na frente, para quê? para que eles pudessem correr. Escuta, para você poder caminhar como cristão, para você enfrentar as tuas lutas, você tem que estar singido os teus rins, a tua cintura precisa estar singido com a verdade. A armadura de Deus vai tocar na nossa vida moral, nos nossos valores. Não dá para um cristão ser mentiroso, não dá para um cristão falar que é uma coisa e viver no mundo outra. O pai da mentira é Satanás, estão entendendo? Sim ou não? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Ele é o pai da mentira? Pode parar. Chega, a gente invoca o nome de Jesus, não é verdade? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Existem pessoas que têm uma mania de ficar mentindo, mente por qualquer coisa, dá qualquer desculpa, sabe o que acontece quando nós mentimos, nós perdemos a seriedade, uma hora que a gente precisar de ajuda, as pessoas não acreditam em nós. A palavra de Deus vai dizer o teu sim seja sim, o teu não seja não. se revista do espírito da verdade e pare de viver numa mentira, sobretudo pare de viver uma vida cristã de mentira, onde você somente diz eu sou católico, eu sou católico, mas no meio do mundo você dá contra testemunho, não dá para um cristão ser desse jeito, quem crê nessa palavra aplauda bem forte nosso Senhor. Depois continua, o corpo vestido com a couraça da justiça, o que que é a couraça? Era uma proteção de couro e de metal que se colocava em cima do peito para impedir os ataques sobretudo aonde? no coração. Vocês já entenderam isso? Se você é um cristão de verdade, você precisa caminhar na justiça e você precisa estar tomado com a justiça. Não ser injusto e justiça significa dar a cada um aquilo que é dele. Não deixar a injustiça tomar conta do teu coração. Estar disposto a perdoar mesmo quando você não tem vontade sabendo que o perdão é dever de nós cristãos para com o outro porque nosso Senhor disse que nós devemos perdoar quantas vezes? setenta vezes sete. E aí nós vamos vendo nossa família se destruindo nós vamos vendo a igreja se destruindo sabe por quê? Porque nós hoje somos uma geração de católico banana uma geração de mimimi nós deixamos qualquer coisa atacar nosso coração e não nos firmamos na palavra de Deus qualquer coisinha gente como é duro um pároco trabalhar na sua paróquia qualquer coisa que faz qualquer coisa que fala já tem um dizendo ai nossa o padre me tratou desse jeito mas escutem a tua capacidade de perdoar e a tua capacidade de olhar para frente sabendo que Cristo é maior do que qualquer coisinha pequena sabe você é católico foi banhado por um batismo que é o sangue de Jesus que te libertou meu filho para de ser mimimi para de ser católico banana diga para quem está do teu lado diga pare de ser católico banana ser molenga escuta os primeiros cristãos enfrentavam a morte está entendendo? sabe qual é o nosso modelo que nós devemos seguir é o modelo de Cristo ou não é? sim ou não? quem quiser me seguir gente vocês não sabem a palavra de Deus não? vamos lá quem quiser me seguir tome o que? carrega a tua cruz os primeiros cristãos queriam imitar em tudo a Cristo e quando passavam por dificuldade eles glorificavam a Deus porque podiam se assemelhar a nosso Senhor Jesus Cristo e hoje nós reclamamos por qualquer sofrimento que nós passamos aguenta firme a tua cruz que Deus vai te dar a força necessária para você continuar continua o texto bíblico os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz não tem aquela música que a gente canta como são belos os pés do mensageiro esteja sempre pronto como soldado para se colocar a disposição de Deus assim como a Virgem Maria para que quando Deus te pedir para que você possa evangelizar para que você possa levar a palavra de Deus você esteja de prontidão a Virgem Maria quando recebeu o anúncio do anjo Gabriel automaticamente se encheu de alegria é verdade ou não é? e aí pegou e foi para onde? para a casa de Isabel para poder anunciar aquela grande alegria veja que quando nós somos tocados por Deus a primeira coisa que vem ao nosso coração é o desejo de ir ao encontro do outro para levar a palavra para o outro o soldado tem que estar de prontidão para anunciar o evangelho da paz e deixa eu dizer uma coisa quando é que nós combatemos o maligno Jesus quando foi para o deserto e foi tentado ele combateu o maligno com a palavra de Deus Jesus estava fazendo jejum e o diabo falou assim olha Jesus manda essas pedras se transformarem em pão e aí Jesus vai dizer o que? não só vamos dizer bem forte não só de pão vive o homem mas do que? de toda palavra que sai da boca de Deus esteja de prontidão porque cada vez que o maligno vim te atacar cada vez que ele lançar uma mentira sobre você você esteja de prontidão para defender-se com a palavra de Deus a palavra de Deus nos protege e ela nos coloca em missão Deus te trouxe aqui nesse encontro hoje não foi à toa Deus te trouxe hoje para você sair daqui como um anunciador isso precisa fazer a diferença na tua vida sobretudo embraçai o escudo da fé o que é o escudo? aquilo que nos protege a fé te protegerá sabe como é que o maligno ele quer te perder? muita gente pensa que o diabo vem e só age na nossa vida se a gente tiver uma manifestação como aquele filme o exorcista lá não é desse jeito não existe uma forma mais sutil que o diabo vai lutando contra você para ele poder gerar derrota na tua vida sabe o que acontece hoje? tem um instrumento do diabo que muitas vezes são mídias sociais os meios de comunicação são ótimos a gente está aqui hoje transmitindo o encontro aqui o encontro com Cristo para todo o Brasil mas por outro lado o maligno se utiliza daquilo que é bom para jogar o que? o joio da mentira sobre a nossa mente e aí começa a gerar divisão dentro da igreja começa a desacreditar os cristãos de maneira que hoje gente a ação é tão forte que as pessoas chegam a ter raiva de padre onde a gente anda as vezes tem gente fazendo chacota esses dias eu fui no shopping o rapaz começou a fazer chacota de mim porque quando vê a figura de um sacerdote começa a ter raiva o maligno tinha raiva de Jesus é verdade ou não é? o maligno tem raiva de você também como você é uma pessoa de igreja e ele sabe que você tem a proteção divina o que ele faz? ele começa a trabalhar aonde? na tua mente com mentira preste atenção às mentiras lançadas pelo demônio começa a colocar pessoas para te questionar da tua fé começa a fazer com que você escute conteúdos que são contrários a tua fé questionando qualquer coisa gente hoje as religiões que mais aumentam que mais crescem são aquelas religiões que não tem doutrina aonde esse povo vai passar? eu me lembro do padre Alberto do padre Jonas pregando sobre a nova era hoje a nova era já não é mais uma pregação ela é uma realidade ela está no nosso meio e essa nova hora nova era quer tirar o teu coração da presença de Deus porque agora eles estão falando que essa é a era do paganismo nós não podemos viver isso você tem que se armar com o escudo da fé você tem que se armar com a palavra de Deus você tem que estar munido da tua fé para te salvar para te defender nos dias maus levante a tua palavra e diz eu creio no Senhor Jesus eu creio na palavra de Deus eu creio na salvação que vem de Deus e na santa doutrina da igreja católica apostólica romana sabe quando Pedro tem a sua barca e nós dizemos que a igreja é a barca de Cristo enquanto nós estamos nessa barca nós temos proteção nós temos proteção não se deixe ludibriar padre o que eu faço para não me deixar levar pare de ter preguiça de ler diga para quem está do teu lado pare de ter preguiça de ler e de rezar faça assim levante seu dedinho aqui levante seu dedinho aponta para quem está do lado diga para ele ore e tenha conhecimento da palavra de Deus amém leia livros cristãos sabe qual é nosso mal hoje a gente quer tudo pronto ninguém pega mais um livro pega e vai para as redes sociais e fica vendo um que fala cinco minutos outro que fala mais cinco minutos outro que fala mais cinco minutos e sabe onde é que você chega chega a lugar nenhum pegue o livro pegue a palavra de Deus e comece a ler todo dia tenha uma vida firme de oração amém 17 versículo 17 pegue sua bíblia aí 6, 17 tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito isto é a palavra de Deus vamos repetir juntos tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito isto é a palavra de Deus onde é o capacete para defender o que a tua mente não se deixe ludibriar e levar por influências negativas se revista com conhecimento da palavra de Deus para que o diabo não tenha poder de roubar o teu pensamento tem aquele ditado que diz cabeça vazia é o que oficina do diabo se você sabe porque que você tem preguiça sabe quando a gente cai em pecado muitas vezes quando a gente fica ocioso e ocioso significa o que? quando a gente tem preguiça fica parado muito tempo ali o diabo começa a agir estar munido da armadura de Deus elevar uma vida verdadeira de cristão mas eu tenho que te falar uma novidade quer escutar ou não? acho que não o povo está distraído quem quer escutar essa novidade? o que eu quero dizer para você é que se ainda você não está vivendo isso Deus tem paciência e ele não voltou ainda porque nós esperamos tanto a sua vinda gloriosa sabe por quê? porque ele está esperando a tua salvação e a salvação da tua família amém? ele não voltou porque ele está esperando a tua família se converter e é preciso você se armar da armadura do cristão para que você seja um sinal no meio do mundo amém? quem crê nessa palavra aplaude bem forte Jesus aqui é seu lugar encontro com Cristo loja encontro com Cristo aqui você encontra todos os livros do padre Alberto Gambarini bíblias livros sobre família juventude orações espiritualidade papa Francisco e muitos outros na loja encontro com Cristo você também encontra medalhas imagens quadros lenço de Nossa Senhora crucifixos CDs DVDs e muito mais adquira os produtos pelo site lojaencontrocomcristo ponto com ponto BR ou pelo telefone 11 4667 4353 de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas produtos que evangelizam loja encontro com Cristo conectando você a Deus preciso de um instante da sua atenção querido amigo querida amiga o programa encontro com Cristo está no ar há mais de 35 anos e a maneira de ele se manter é uma só com a colaboração de todos aqueles que são tocados pela palavra de Cristo você deseja que nós continuemos trazendo para você uma mensagem de bênção e esperança então torne-se colaborador do programa encontro com Cristo é muito simples ligue de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 4667 4353 das 8 da manhã às 18 horas ou entre no nosso site enquantocomcristo.com.br e você estará colaborando com o quanto pode eu tenho a certeza a sua ajuda fará a diferença a benção da água com padre Alberto Gambarini hoje nós vamos fazer a oração para vencer a maldade dos inimigos não permita que o mal que os outros tentam fazer contra você tire a sua paz e a coragem para continuar caminhando entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém e agora que você possa colocar a mão no seu coração para pedir esta proteção contra os inimigos Deus maravilhoso e Deus bendito neste momento eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão com esta mão no coração eu peço que os teus anjos possam defendê-los contra todos os inimigos e abençoa esta água para que seja o sinal visível desta proteção do céu Amém Beba um pouco desta água que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres defenda você da maldade de todos os seus inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria Aqui é seu lugar Encontro com Cristo